Senhores, vamos falar um pouquinho de um dos carros que mais passam aqui na história da vanguarda, um dos carros de maior sucesso de venda da Audi aqui no país, desde como eles começaram a fabricar esses carros aqui também. E eu tô falando da Q3, da Audi Q3, esse hatchback SUV muito bem resolvido, com várias opções de motores, vários problemas que acontecem durante a vida útil aí no conjunto de powertrain, a gente tem motor 4 cilindros 1.4, temos motor 4 cilindros 2.0 e temos a RS Q3 com o maravilhoso EA855, motor de 5 cilindros do RS3, um carro que tá fora do radar de todo mundo e que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, que é uma excelente compra e vou falar também de manutenção, de tragédia, porque é o que vocês gostam, vocês gostam de tragédia, eu sei. Então vamos falar um pouquinho dos problemas crônicos que a gente vê nessas duas plataformas. Vou focar mais na RS Q3, muita coisa que a gente vai falar nas outras aqui, eu já falei em outros vídeos. Mas é isso, antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixa a curtida. Vou passar informação de utilidade pública pra você economizar dinheiro e comprar talvez o seu próximo carro pra uso no dia a dia, assim como esse. Acabou de ser adquirido, fez a pré-compra aqui e a gente pegou algumas coisas. E vem com a gente. Não esquece da curtida, clica aí. Esse é o barulho da curtida. Tô viajando. Então vamos lá senhores, estamos falando da primeira geração da Q3 aqui na plataforma PQ35 com o código 8U. E o que que tudo isso significa? Não muita coisa, significa que na verdade que os problemas que a gente vai encontrar aqui nesse carro vão ser muito semelhantes aos problemas que a gente encontra em outros carros que compartilham a mesma plataforma PQ35. Tô falando aqui de Passat, tô falando de Jetta, tô falando de A3, certo? Então isso porque os componentes de suspensão, os componentes de fixação do powertrain também na carroceria, o ABS, o sistema de freio são os mesmos desses outros carros. E aí eu vou aproveitar e vou pegar um atalho aqui, até para não deixar muito longo esse vídeo. Então dá uma olhada nesses outros vídeos que a gente tem aí já abordando esses problemas. Vamos falar de maneira geral aqui. Eu tô com dois exemplares, CRS Q3 e Q3 Branca, certo? Antes da gente começar a dar uma olhada nos problemas crônicos aqui na Q3 Branca, que tá fazendo manutenção pesada aqui na parte da suspensão. Eu preciso dizer que esse vídeo é um oferecimento das camisas Insiders, em todo o vestuário da Insider. Tecnológico, assim com as tecnologias que eu vou mostrar para vocês e a gente tem um cupom de desconto aqui para você adquirir a sua primeira Insider. Tá vendo? Ó, ela desamassa quando você tira da máquina de lavar, ela veste muito bem, ela não desbota e ainda é muito adequada aí para quem pratica atividades físicas, porque você pode suar com ela e ela evapora muito facilmente, certo? O desconto tá aí embaixo da tela, considere comprar a sua Insider. Vamos para a Q3. Então vamos lá senhores, dá uma olhada para esse motor aqui, para essa capa. Vocês já viram isso daqui antes, talvez com esse filtro de ar aqui um pouco mais para baixo, mas isso é o mesmo motor que a gente vê no Jetta 200 cavalos, certo? Para a gente identificar, isso daí tem duas maneiras, a primeira é bater o olho nessa tampa de motor aqui de plástico, que tem esse formato com essas bobinas, a segunda é uma toda mais chanfrada, com os padrões aqui em hexágono, vocês estão vendo aí na tela, mas eu tirando essa tela, ó, eu revelo lá aquele cabeçote de alumínio clássico, aquela tampa de óleo que costuma vazar aqui, eu revelo as clássicas bobinas e dá uma olhada nesse carro aqui, a gente já tem as bobinas com etiquetas de garantia, que são problemas crônicos dessa geração de motor. Outra maneira de você pegar qual que é esse motor, você vem aqui do lado da tampa e aí você vai ver ali, ó, CPS. Quando a gente tiver o CPS, a gente tá falando do motor EA888 de segunda geração, segunda, vou ser crucificado, mas é a segunda e tá tudo certo. A gente tem aqui problemas crônicos além das bobinas, a gente tem o vazamento aqui, tanto da junta da tampa de corrente, como do variador. O variador aqui ele já foi substituído, a gente tem esse variador preto, aí a gente tem aqui esse coletor com um variador dos flaps, né, que faz o sistema de ingestão estratificada da Volkswagen. Esses flaps costumam quebrar, porque esse nosso mecanismo é feito de plástico. Depois lá embaixo do coletor eu tenho a bomba d'água, eu tenho também aqui os bicos injetores, né, são problemas frequentes, a PCV pode vazar, a bomba de vácuo pode vazar, certo? Bomba de alta desses carros é difícil dar problema, acontece, mas é difícil dar problema, geralmente causa de quilometragem maior. E por último também eu preciso falar dos coxinhos de motor de fixação, dá uma olhada, esse aqui já tá mais prateado, isso porque foi substituído tanto o motor, o coxinho do motor, que é esse aqui, onde o motor está apoiado na longarina do carro, assim como aqui embaixo eu tenho, embaixo da bateria eu tenho o motor ou coxinho da transmissão, que tá de embaixo aqui da bateria dessas caixas e ali a gente também tem com o tempo a degradação dos coxinhos. Aí você vai falar, nossa, que bosta de carro, quebra um monte de coisa. É, mas coxinho de motor quebra em todas as marcas. Eu faço coxinho de motor em A200, eu faço coxinho de motor em X1, eu faço coxinho de motor em Tiguan, que é o mesmo, eu faço coxinho de motor em Evoque, certo? Então todas as marcas quebram coxinho de motor quando a gente tá falando de motores nessa posição aqui, motores transversais, certo? E aí basicamente desses defeitos crônicos que muita gente conhece, esse é um motor hoje que, pela disponibilidade, por estar no Passat, no Jetta, no A3, etc., na Tiguan, ele é um motor que as pessoas já estão familiarizadas com a manutenção dele, desde que elas sejam feitas, é um excelente motor, certo? Também a gente tem a parte de preparação aqui, esse é um motor que rende muito bem, né? A parte de cavalaria, tem versões aqui desse motor com 190 cavalos e a gente programando assim, para uso do dia-a-dia, né? Um projeto de competição, mas ter aquele fôlego extra para preparação, a gente tem um carro aí por volta de 260 cavalos, que é excelente, ele economiza muito bem combustível, tá fazendo aqui por volta de 6 a 7 por litro em uso de cidade, quando você tá só com meia carga e aí quando você acelera tudo, pressiona todo o pedal, a gente tá falando de um carro que rende até 260 cavalos, certo? É isso, esse é uma das opções de motor desse carro, a gente também tem ela no 1.4, a versão 1.4 eu vou deixar um link para você ver aqui o vídeo do Golf TSI com o motor 1.4. Todos os defeitos que eu aqui, todos os defeitos que eu falei naquele vídeo do Golf 1.4 daquele motor vai servir para Q3 com o mesmo motor 1.4, certo? Vamos olhar por baixo agora, é coisa legal, bem legal. Essa é blindada, isso é importante falar. Ahá, tá vazando. Então vamos lá, senhores, temos um vazamento de arrefecimento, tá escorrendo por aqui, provavelmente bomba d'água, precisamos investigar. Mas esse carro não entrou para resolver isso, entrou para resolver suspensão, então se vocês verem aí é muito comum e aqui eu falando de maneira geral, não é só da Q3, serve para qualquer carro da Volkswagen com a PQ35. Quando eu falo PQ35, senhores, é isso aqui ó, tá vendo o quadro? O quadro é igual para todos esses carros, Jetta, Passat, A3, etc, certo? As bandejas, geralmente pode ter uma modificação, uma bandeja com uma buchinha um pouco maior, mas os defeitos crônicos são iguais, né? Então a gente tem aqui um sistema McPherson com articulação só na parte inferior, eu tenho aqui a bandeja ou como é que os caras chamam isso aqui no Rio? Balança ou a balança, né? E aí aqui eu tenho uma bucha desse lado, eu tenho uma bucha maior aqui com essa estrutura de alumínio, vocês estão vendo aqui que ela foi substituída agora, esse foi o serviço que a gente fez aqui, dessa bucha, essa daqui também foi substituída, lá na ponta eu tenho um pivô que pode dar uma folguinha e isso é para qualquer carro, os senhores, só que me diz um carro que não dá problema nessas buchas, quando a gente está falando de um carro de tração dianteira, né? Ou no caso esse aqui é 4x4, mas enfim, com motor transversal, certo? Muito comum dar problema e foi o que a gente fez aqui, a gente fez buchas de suspensão e os amortecedores, se você dá uma olhada aí os amortecedores são Bilstein e amortecedor com o tempo perde eficiência, certo? Perde, dá folga, começa a fazer barulho, não amortece mais, a roda fica basicamente solta, né? Sujeta aí as oscilações do peso em cima da mola, né? O que a gente chama de unsprung mass ou massa não suspensa, né? Então com o tempo o carro começa a ficar molenga, né? Você passa no buraco, você pega uma lombada, o carro mergulha, você freia, o carro mergulha, né? Então um amortecedor aí para carro estar com 80, 90 mil quilômetros, lógico que depende do perfil de uso, né? 80 mil quilômetros só na rodovia não vai dar, vai dar muito menos problema de amortecedor do que 80 mil quilômetros rodado aí em pavimentos tipo as daqui da cidade de São Paulo, né? Depois aqui, ó, eu tenho uma bucha de um quadro que dá problema frequente, né? Esse mais relacionado ao tempo, não muito a quilometragem. Essa bucha, por incrível que pareça, ela está muito boa e lembrando que eu tenho uma outra bucha aqui em cima dela, que não dá para ver só com câmera, né? Mas geralmente quando essa estoura, a de cima também estoura, né? Depois a gente tem aqui o clássico coxim de reação, coxim raquete, que é esse cara aqui. Esse aqui, ele serve para frear esse movimento aqui do motor, relacionado à própria entrega de torque, né? O motor, ele tende a ter essa rotação e também a gente tem a questão ali das rodas, né? Com semi-eixo quando há a distribuição, a entrega de tração pelo sistema da transmissão. E aqui, ó, eu tenho um dos diferenciais da Q3, porque ela é 4x4. Então aqui, em vez de eu ter um câmbio DQ 250, eu vou ter um câmbio DQ 500, que é o mesmo câmbio aqui na Q3 2.0 e é o mesmo câmbio lá, na RS Q3, que é um carro que produz ali os seus 60 kgf de torque. E essa é uma transmissão DSG de dupla embreagem muito robusta, certo? Dentre todas as transmissões de dupla embreagem que a gente vem no mercado, essa daqui é uma top 3 de confiabilidade, né? Talvez em cima aqui eu teria só os novos PDKs, os antigos dão problema, tá? PDK de Porsche dá problema, já falei aqui no canal mais de uma vez, não é essa coisa dos deuses. Essa daqui dá menos problema que PDK de Cayman e Boxster, por exemplo. Vou mostrar... Deixa eu mostrar uma mecatrônica desse câmbio aqui, ó. Eu vou mostrar um problema desse câmbio. Vem ver. Bom, vamos lá. Eu estou aqui com as duas mecatrônicas que você pode encontrar no Q3. E aqui a gente vai encontrar o defeito mais comum dessas transmissões. Aqui eu tenho a 02E, que é a transmissão DQ250 de dupla embreagem, de tração dianteira apenas. Eu estou falando aqui só da Q3 1.4, certo? É uma transmissão muito robusta, de seis marchas e os problemas mais frequentes são vazamentos que a gente tem aqui. E aqui vale contar uma história, senhores. Eu fui uma das primeiras oficinas a trocar óleo de transmissão aqui de câmbios de dupla embreagem, né? Na época que tinham fóruns na internet, aí você tinha lá o Passat Club, você tinha o Jetta Club, que eram fóruns na internet. Sabe o que é fórum na internet? É antes do Instagram, senhores. Isso é coisa de gente velha já. E aí nessa época, uns 12 anos atrás, quando esses carros eram novidades, né? Uma das manutenções mais frequentes que você tinha que fazer num câmbio de dupla embreagem, através da indicação que a gente tinha no manual de reparação do carro, era que na sexta revisão de todos os carros com DQ250, Passat, A3, Jetta, principalmente, era a troca do óleo e filtro da transmissão na sexta revisão, que daria a cada 60 mil quilômetros ou três anos. E aí, né? Imagina que nessa época, né? Tudo isso daqui era uma novidade para muita gente e muita gente sequer tinha os escâneres oficiais, eram ferramentas naquela época que eram muito caras para a gente ter. E eu troquei aqui toneladas de litro, desde então, durante esses anos, 10 anos, de fluidos de câmbios de DQ250, certo? Olha o filtro, aquele filtro que parece um papel higiênico, né? E sempre tenho aqui em estoque os filtros e troquei toneladas, foram tonéis e tonéis de óleos de câmbios trocados e aqui vale dizer uma peculiaridade, certo? Eu sempre utilizei aqui o Motul Multi DCTF. E em qualquer troca de óleo de transmissão de dupla embreagem, quando há a substituição do fluido por um fluido novo, a gente precisa adequar o aprendizado da embreagem para o novo fluido. Muitas vezes isso acontece de maneira automática, você troca o fluido, faz a a ferição de nível, que antigamente era, existe uma mitologia, não, por que? Enfim, novidades trazem essas mitologias, né? E muitas vezes, desses câmbios, a gente entrega o carro e está tudo certo. O próprio processo auto-adaptativo dessa transmissão vai achar os novos valores de Kissing Point das duas embreagens, certo? De ponto de contato de acoplamento. Entretanto, em alguns casos, dependendo da degradação do fluido que estava anterior à troca do óleo, certo? Essa adaptação, ela não acontece de forma automática. De forma que os carros, às vezes, apresentam um comportamento, é um comportamento, não é um defeito, mas um comportamento mais rústico, de saída. Você sente o acoplamento, certo? Ele não é mais suave, ele é um pouco mais bruto, certo? E aí, nesses casos, é necessário fazer uma adaptação da mecatrônica, aqui ó, desse componente, aqui dentro tem um módulo, um processador, que calcula o quanto de dutch, o quanto de pulso, essas duas solenoides grandes aqui vão fazer para achar o ponto ideal aonde você tem o acoplamento e o carro começa a fazer um movimento suave, versus um acoplamento mais bruto, que o carro vai dar o tranco, entendeu? Ó, já estou indo até, deu o tranco. Perdi o equilíbrio. Só para explicar para vocês como é que é o funcionamento. Essas duas grandes solenoides aqui na mecatrônica são válvulas que controlam essa entrega do fluido. É o pé esquerdo lá da embreagem, senhores, essas duas solenoides, mas às vezes você tinha que ter dois pés esquerdos, né? Porque eu tenho duas embreagens, certo? E aí é aquela coisa, você já trocou a embreagem de carro manual, né? Você sai da oficina, opa, a embreagem está pegando em outro lugar. A mesma coisa acontece quando a gente muda a viscosidade aqui do fluido, certo? E essa é a única manutenção que você pode explorar nesses dois câmbios, a troca do fluido e do freio. E aí, para alguns casos onde depois da troca a gente teve esse acoplamento mais brusco, você tem que fazer a adaptação com o scanner oficial e fazer os 20 ciclos de adaptação das duas embreagens, certo? Não é só trocar o óleo, né? Tem todo o funcionamento aqui envolvido, beleza? Como eu falei, toneladas de multi DCTF aqui já foram preenchidas aqui em diversos câmbios desses caras aqui, certo? O mesmo vale aqui para outra família, que é a família DQ500. Então aqui eu tenho o 02E, aqui eu tenho a 0BH, 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 estou certo. A 0BH é a DQ500, que é a versão 4x4 desse câmbio, certo? Então não é o câmbio de tração dianteira convertido para o 4x4. Você veja que a mecatrônica é completamente diferente e o câmbio é completamente diferente. Veja como as mecatrônicas são diferentes, mas veja, por exemplo, como eu tenho duas grandes solenóides aqui para fazer o controle de embreagem e elas são muito parecidas com essas. Duas aqui, só que essa aqui eu tenho uma aqui, outra aqui. Mesma coisa que funciona, você troca o óleo, você tem que fazer a recalibração aqui do ponto de acoplamento, certo? Para deixar essa troca mais fluida. Beleza. Bom, vocês estão vendo que eu tenho duas mecatrônicas aqui. Esse aqui, o 0BH, ele costuma com o tempo para carros mais antigos, eu estou falando aqui dos primeiros Passat CCs, por exemplo, com aqueles motores aspirados VR6. Internamente, carros de mais de 10 anos ou de longa quilometragem, já passaram aí dos 100, 150 mil. Eu sei que o pessoal da Europa, 150 mil não é nada, mas não é o caso do Brasil, das estradas, das condições climáticas que a gente tem aqui. Esses carros sofrem mais aqui. Então, 100, 150 mil já é considerado aí uma meia-vida para o carro. E alguns carros que estão nessa meia-vida costumam dar problemas internos na transmissão, principalmente nos pistões de acionamento dos garfos, né? Onde essas solenoides aqui vão trabalhar, eles se estouram e a própria mecatrônica, de maneira geral, desses dois casos também podem dar problemas eletrônicos. Só que elas são muito menos problemáticas do que o câmbio DQ200 que a gente vê em outros carros da marca aí, que esses com certeza vão dar problema de mecatrônica. Isso daqui é exceção, mas eu tenho aqui dois exemplos dessas mecatrônicas que a gente substituiu, porque o componente, tanto a parte eletrônica ou a parte hidráulica, deram problema. E aqui eu não recomendo o reparo, por causa da imprevisibilidade que a gente tem de certos diagnósticos, de como os problemas se apresentam e como que a gente consegue, até onde a gente consegue avançar no diagnóstico aqui, certo? Existe a tentativa e erro do tipo, ah, eu vi que o problema está no acoplamento dessa marcha ou nesse garfo aqui e vamos trocar só essa solenoide para ver o que acontece? Geralmente esse ver o que acontece pode gerar outros problemas, pode gerar desconforto, pode gerar custo extra. E aí, nesse caso, a minha sugestão para esses casos é sempre fazer a substituição completa da mecatrônica para fazer o serviço uma vez com garantia. Mas, em resumo, senhores, duas transmissões excelentes e a única manutenção que você vai ter aqui é a troca do fluido. Recomendo há mais de 10 anos aqui, que nem a gente faz as trocas com multi DCTF e filtro original, certo? E a adaptação fica em observação aí, cada caso vai ter o seu comportamento, para os casos que o acoplamento fica um pouco mais bruxo que a gente vai lá e faz essa adaptação eletrônica, certo? Certo. Vamos falar de uma outra coisa que agora está depois, aqui no caso desse carro aqui dos 4x4, que está lá no eixo traseiro. Lá é um problema mais frequente do que na transmissão, que está a ver com o Haldex. Vamos ver ele de perto. Chega aí. Então, senhores, aqui no sistema 4x4, na tração traseira desse carro, eu tenho um sistema Haldex, certo? O sistema Haldex funciona com o princípio de diferencial aberto, eu tenho uma caixa de transferência aberta lá e a distribuição da tração, ela vai ser controlada por um conjunto de embriagens que eu tenho aqui na entrada do eixo, ou seja, da recebimento do torque lá da caixa de transferência, entra aqui. Aqui eu vou ter um motor que vai produzir uma pressão hidráulica, essa pressão hidráulica vai ser liberada por uma solenode, como se fosse uma torneira, e aí vai variar a questão do acoplamento aqui, das embreagens que a gente tem aqui na frente, e tudo isso é controlado por esse módulo aqui. Tudo junto na mesma unidade, e aí assim o carro controla a quantidade de torque que vai ser entregue aqui no eixo traseiro, e a maioria dos casos, com exceção das versões RS, a tendência de distribuição natural do carro é sempre mais dianteira do que traseira, né? E aí no TT RS é 60-40, né? 70-30 e pode vir até 90% aqui para trás. A questão aqui do Haldex, o mais comum é algumas limalhas aqui do componente do motor e das embreagens aqui acumularem na ponta do motor, entopem, e aí se você, o carro começa a perder essa tração, ele começa a ficar muito dianteiro, e aí você percebe isso principalmente com carros que a gente faz o Launch Control, né? Nas linhas RS, e aí existe assim uma manutenção que a gente faz além da substituição do fluido, de limpar essas limalhas num pré-filtro que existe aqui na frente e depois fazer toda a readaptação aqui do sistema Haldex traseiro, e isso resolve esses problemas de tração. Já fiz milhares aqui, não milhares é exagero, mas já fiz dezenas e dezenas de correção aí de carros com um Haldex traseiro preparados, né? Os carros que estão aí com 70 kg a força de torque, etc, etc. Uma Q3, uso disso, não é necessário, você só faz a troca do fluido. Aqui, se eu não me engano, é na nona revisão, certo? Então, 90 mil quilômetros ou cinco anos, né? E é isso, tá? Existem alguns Haldas que dão problema. Para quem faz uso extremo, assim ó, que põe o carro na terra mesmo e faz rali com o carro, eu já vi também algumas embreagens quebrarem, tá? Queima aqui o pacote de embreagem e já vi também algumas engrenagens aqui quebrarem também. Mas são casos muito específicos, de maneira geral, aqui a gente está falando só de troca de óleo, certo? E aí, se você ver esse carro aqui na traseira também, eu tenho dois novos amortizadores Bilstein, né? Que foi um serviço que a gente fez aqui de suspensão. Bom, depois vamos para o que interessa, né? A gente tem a versão supra-suma, a versão mais pica da Galáxia, que você pode comprar uma Q3 em primeira geração, é essa daqui, a RS Q3, que vem com o trem de força do RS3 ou do TT RS, mas por metade do preço, né? É exatamente isso. Esse carro custa metade do preço que você pega um RS3 aí da mesma geração, por esse motivo, é uma excelente compra. Um carro que está abaixo do radar de muita gente aí, certo? E em relação a tudo que eu falei de suspensão, de fluidos, de transmissão, vale para esse carro, Raudex vale para esse carro. Mas a diferença aqui é que esse carro, ele tem um outro motor com um cilindro a mais, 5 cilindros, turbinado, com um excelente potencial já original. Na verdade, esse carro vem até, tem várias versões de potência, tem 333 cavalos, tem 370 cavalos, só que o mesmo motor, por exemplo, no RS6, chega a produzir ali por volta dos seus 400. Hum, e na verdade dá para passar disso, sem trocar turbina, só fazendo remato. É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, eu já vou contar a história desse carro mais ou menos. É um carro que está entrando aqui para fazer uma pré-compra, o cara acabou de comprar o carro. Uma coisa curiosa aqui em relação ao tal do pré-compra. Vocês sabem que eu odeio essa palavra pré-compra, né? Pré-compra! Não, vamos fazer o pré-compra e depois que faz o pré-compra, você vai saber quanto que o carro vai dar de gasto nos próximos 20 anos. Não, não funciona desse jeito. Ainda mais que você faz aquele pré-compra de duas horinhas. Fez duas horinhas de pré-compra, o que você vê? O que dá para ver em duas horas. O que dá para ver em duas horas? Nada! Não dá para ver nada. Estou falando sério. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Esse carro aqui, ele não tem luz de injeção acesa, você acelera o carro, você faz um teste de rodagem e o carro tem um bom desempenho, né? Mas a gente remove, por exemplo, as cinco velas desse carro e a gente percebe que dois bicos injetores não estão estanques. Eu tenho as velas com excesso de carbonização e precisa ser investigado. Então veja que o carro não tem sintoma de problema, ele não acende luz de injeção, scanner nenhum pegaria essa condição, mas visualmente a gente detecta só depois de remoção das cinco velas. Se eu tirasse uma vela, teria uma chance em 20% de acertar, não, um pouquinho mais, né? 40% de chance de pescar uma vela com problema. A maioria das oficinas sequer tira a vela para fazer pré-compra, quando muito tira uma. E isso vai variar de carro para carro. Por exemplo, se eu tiver um Aston Martin V12, que as velas estão embaixo do coletor e são 12, ali é um serviço de quatro horas só para tirar as velas. Mas aqui é super simples, vem ver de perto, vou mostrar melhor para vocês isso. Então primeiro dá uma olhada que belíssimo motor que a Audi fez aqui, é A855, a gente tem aqui essa tampa de válvula vermelha, a gente tem as bobinas em ângulo aqui, a gente tem esse coletor de admissão em alumínio fundido com o logo TFSI, esse usinamento aqui que deixa o negócio diamantado. Veja que belíssimo motor nós temos aqui. E é um excelente, um tanque de guerra. A gente tem poucos problemas relacionados a essa plataforma, mas veja que se eu não retirasse as velas, retirasse aqui as cinco bobinas e retirasse as velas, do jeito que vocês viram a foto aí, a gente não ia pegar aqui que tinha dois cilindros com os bicos pingando. E faz parte de um carro que já tem os seus 10 anos de idade. Certos problemas a gente só vai descobrir com o uso ou uma inspeção mais avantajada, eu diria, uma inspeção mais avançada. E aí assim, a grande dúvida é até onde vale fazer essa inspeção. Por isso que a gente sempre trabalha com sintomas, problemas, erros eletrônicos e alguns acessos de alguns sistemas visuais, como por exemplo aqui do sistema de ignição, com inspeção visual, que é o nome da nossa pré compra. A gente não chama de pré compra, a gente chama de inspeção visual, que é onde a gente concentra a maior incidência dos problemas frequentes de cada plataforma. Certo? Uma coisa que chama atenção desse carro que está sendo adquirido é que muito provavelmente ele ficou na praia. Dois indícios muito clássicos disso. O primeiro é aqui no corpo da bomba de alta, a gente tem essa oxidação. Essa oxidação geralmente é causada pela maresia. E a segunda coisa é a quantidade de areia que está acumulada aqui, principalmente nesses pontos mais profundos. Até o símbolo da Audi aqui tem areia. E muito provavelmente esse carro ficou muito próximo do litoral. Veja que aqui em outros pontos o alumínio já está oxidado com esse pó branco, com esse óxido de alumínio típico de carros que ficam em contato com a maresia. Ah, isso é um problema para esse carro? Não, não é um problema para esse carro. Isso é uma questão estética externa. A maresia não teve muito pouco tempo aqui para fazer o seu trabalho mais sujo, que precisa de anos aí de coisa parada para a gente ter uma oxidação mais que penetra nos componentes. O próprio óxido de alumínio na verdade acaba virando uma camada de proteção e aí para o processo de corrosão galvânica que a gente tem aqui. E o que eu posso falar desse motor é basicamente isso, senhores. É um motor que dá pouca manutenção. O que a gente vai ter que fazer aqui é fazer a investigação dos injetores. Eu vou tirar os cinco injetores. Vou fazer um teste de bancada com equipamento específico para injeção direta que produz os 180 bar de pressão mínima para a gente fazer um teste de estanquedade. Essa bomba trabalha com mais que isso, na verdade. Mas isso é o mínimo que a gente precisa para fazer um teste de estanquedade de injetores. E muito provavelmente a gente vai pegar ali os dois cilindros com o bico pingando. Essa quantidade de combustível acaba pingando lá dentro da câmara de combustão. Aumenta a mistura de ar combustível naquele cilindro específico. Deixa o negócio, a mistura mais rica. E por isso que a gente tem esse excesso de carbonização aí na vela com o eletrodo mais escuro e opaco. A última coisa que a gente precisa falar aqui é de lubrificação. E aí a gente vai para a rua e aí eu vou falar do geral da Q3. Bom, vamos lá. Dá uma apreciada nessas frequências eternas, clássicas de um 5 em linha. Quanto que a gente mostrou isso no Arturzinho? No vídeo do RS2, lembra? No vídeo do RS2. Não é assim? Mas ao mesmo tempo ela não é assim. Ela tem a cadência, ela tem o embaralhado. Só que assim, é previsível, né? Não é aquele embaralhado que você não sabe o que vai vir depois. Entendeu? A sonoplastia. Ai meu Deus do céu. Enfim, senhores. É a 855 aqui que nós temos. Lubrificação para esse motor é a mesma que a gente vai ver nos 2.0. Independente se é a geração 2 ou 3. Eu estou falando aqui da VW 502. Norma até antiga, né? E a minha recomendação para vocês sempre 5W 40 Motul Excess. Não importa se é aquele 2.0 na versão manca de 190 cavalos de uso de dia a dia para comum. Ou se é a RS Q3 estágio 3 de 700 cavalos. É o mesmo lubrificante. Que versatilidade parecida você encontra hoje no mercado. Não tem. Não tem, né? E é isso que a gente faz aqui na Vanguard. Nas trocas. E a versão 1.4 apenas é uma outra norma. E aí eu recomendo a norma específica, né? O Motul Specific 508. Certo? Já trocamos aí também dezenas de toneladas de litros aí desses óleos. E é um lubrificante que, enfim, nunca me deixou na mão. Até para os projetos mais extremos. Certo? Depois, senhores, vamos falar especificamente da RS Q3. Que para mim ela é uma joia esquecida. Porque ela sai e tem RS Q3 anunciada por 140 mil reais. Mas é, a partir disso aí, é isso não negociado, né? Porque ainda dá para negociar. Até os 190, você ainda acha as da primeira geração, pré ou pós facelift. Com o mesmo powertrain, né? Não se importe porque tem versões de diferentes potências, mas é o mesmo motor. Você faz o remap e resolve essa diferença aí. E de maneira geral assim, o que você tem? Você tem um carro para o dia a dia excepcional. Certo? Porque ainda é um SUV. É um carro alto. Então você pega aqui as depressões aqui do asfalto. Você pega essas frequências lindas, maravilhosas. Aí você vem, aponta o carro, ele faz mais ou menos a curva, né? Depende de como é que estiver nos pneus. Sai bastante em dianteira também, muito comum de Audi. Os freios são muito bons. Esse carro inclusive tem aquele disco recortado. Muito comum dar uma rebarba excessiva, que é o caso desse carro aqui. Existe uma espessura mínima, se não me engano, 28 vírgula alguma coisa. A gente está a décimos de milímetros da espessura mínima. Mas as rebarbas são muito altas, né? Olha, dá uma olhada aí. Vamos experimentar o freio. Você vê que o carro tem uma tendência, provavelmente por causa dos pneus aqui. Quando a gente cutuca. Que sinfonia equilibrada, previsível. Tá vendo? Quando você começa a abusar um pouquinho do freio, e com reserva de potência aqui, a gente acaba entrando nessa faixa mais cedo. E aí vem a questão, né? Porque a RS Q3 tem esses discos recortados. Que mesmo nas versões de reposição que não tem esse aro externo com os chanfros, né? Que são versões mais baratas. Mesmo assim, ainda são discos caros de reposição, tá? Então por isso que vale fazer a pré-compra e usar o carro e começar a experimentar pra você não ter a surpresa mais pra frente, né? Isso que pastilha aqui, a recomendação é de troca mesmo. Depois, o que a gente pode falar aqui? Potencial de preparação. Eu já soltei um vídeo, deve ter uns 5 anos no canal. E eu falando a mesma coisa que há 5 anos atrás a RS Q3 já era uma joia rara esquecida. E agora com a desvalorização que a gente teve, ela ficou ainda mais barata, eu diria, e esquecida. Falando dos potenciais de preparação desse motor. Então você pode acessar esse vídeo, vou deixar aqui pra você clicar. Ou você entra lá no site da Vanguard, na parte de preparação. Onde eu já descrevi, eu já criei alguns cardápios de preparação pra Q3. É só você estar lá em Audi, Q3, e aí você pega lá os modelos da RS que você tá vendo. E você vê assim aonde que dá pra chegar nessa plataforma. Pra carros de uso do dia a dia, tá? Se você quer comprar uma Q3 pra competição, não recomendo. Vai pro TTRS que é onde você vai ter os números, né? Isso aqui é uma versão mais pro dia a dia e coisas além do estágio 3 aqui não faz muito sentido. Ok? Tá aí no site pra vocês verem. Por último, posição de dirigir da Q3 é uma posição estranha. Eu não posso dizer que ela é esportiva. Primeiro que eu sinto muito alto. Depois o ângulo do volante é ângulo de Kombi, né? A gente pega o volante por cima. Eu fico sempre muito alto, veja que eu já tô com o banco. Ainda tem uma reserva aqui, mas ainda assim é uma posição alta de dirigir. O banco abraça bem, o volante é quadrado, tem essas curvaturas aqui, base quadrada, etc. Dá uma sensação de esportividade melhor. Mas eu não gosto da posição de dirigir desse carro assim. Não é uma referência minha que fala assim. Nossa, que posição perfeita, que comunicação que você consegue ter com o carro, que confiança. Não, não é o caso da Q3. Ela tá mais pra um SUV de família, pra uso do dia a dia, né? Outra coisa que joga contra a Q3, além dessa posição de dirigir, é o espaço do porta-malas, né? Que é o menor aí que eu conheço nesses SUVs médios, nesses crossovers médios, a Q3 tem o menor. Aí você vai dizer, Guilherme, ninguém que compra uma Q3 e tá preocupado com uma SQ3, tá preocupado com espaço de porta-malas. Dá uma olhada na frequência desse motor, senhores. E o carro assim, esse aqui tá original. A mesma original, dá pra se meter em encrenca com isso aqui, né? Dá pra se meter em encrenca fácil. Outra coisa que precisa falar da Q3, né? Que talvez, pra algumas pessoas, o interior pode parecer um pouco datado, né? Porque esse estilo dos botões, que eu acho de muito bom gosto, o interior bonito, mas invoca aí os anos 2010 da Audi. A gente já tá há quase 20 anos desse design. A gente tá ficando velho, né? Mas tem outras coisas bonitas aqui dentro. Por exemplo, os bancos concha, que a gente tem aqui semi-concha. Tem alcantara, então o toque é muito bacana, principalmente aqui no painel da porta. A gente tem aqui um som Bose, que é bem mais ou menos, pra ser sincero. A gente tem aqui fibra de carbono, né? Nos cantos. A gente tem o instrumento com aquele fundo cinza e o logo RS. A manopla, que eu tenho a manopla com esse couro perfuradinho e o símbolo da RS. Tem um requinte extra por 150 mil, vai. Não dá pra negociar os de 160 pra baixo. É uma... Bruta carro, senhores. É um bruta carro, né? Esportivo prático pro dia a dia. Essa tocada absurda meio soviética que eu tô fazendo aqui agora, corresponde a um consumo de 3.5 litros. Ok. Vamos resetar agora e andar de boa. Talvez vai morrer, né? Mas tudo bem. Vou resetar ele aqui. Vamos ver quanto que faz fora do modo esporte, no modo conforto. O carro é confortável no modo conforto? É. Dá pra dizer o mesmo de uma X3M? Não. Um senhor carro pro dia a dia e que nem toda a galera esqueceu, né? E uma história curiosa. Olha lá. Tô fazendo 10 por litro agora. Tão de 3.5 por litro pra 10 por litro. Nada mal. Belíssimo carro pro dia a dia, senhores. Dá pra comprar a sua. Você vai trazer ela aqui. A gente vai fazer a nossa inspeção. Vamos botar fluidos de primeira. E você vai ter um carro aí pra anos e anos de uso, né? Esse cliente, ele me abordou querendo comprar um Mini Countryman 4x4, posição de dirigir melhor. Mas é um B48, um sistema de tração sofrível, num carro que não faz muito sentido, né? Tem uma linha, dimensões e tal. Tocada muito boa. Melhor que essa. Dinamicamente falando. Mas não tem o potencial que esse carro tem aqui. De frenagem, potencial do motor, a confiabilidade dos componentes. Eu pegaria a Q3 e foi o que eu falei pra ele. E é bom que ele seguiu o meu conselho e tá pegando esse carro aqui. Certo? Dezessete mil quilômetros. Vou ficar quieto. Não sei se escutarem. Vamos lá. De novo aquela curvinha que ele perdeu. Agora o carro se achou melhor. Enfim, vale dar uma olhada também nesses pneus. Deve estar bem ressecado e isso influencia direto na dinâmica do carro. Não é, Arturito? E onde a pessoa vai comprar esse pneu? Aonde você vai comprar esse pneu? No site da Pneu Store, o maior varejista de pneus da América Latina. Preciso citar pra vocês lembrarem, né? Olha, eu não dei launch. Olha isso aqui, mano. Por 150? Pfff. Os caras gastam isso em Jetta, mano. Os caras gastam isso em Jetta, cara. Tem Jetta aí, PQ35, que os caras gastam 150 a conta. Pronto, acabou, né? O mercado vai decolar agora. Olha isso. E o carro tá original, velho. Já é um absurdo. Vamos ver se freia. A gente vem, aponta, saiu a dianteira. Assim como qualquer grande Audi. E aí, previsível. Previsível. Que ronco maravilhoso. Cara, na verdade, assim... Se pá, eu acho que eu vou atrás de uma, cara. Pra dia a dia? 10 por litro? Agora foi pra 3.4. Então é isso, senhores. Q3. RS Q3. É uma boa, é uma bomba. Eu acho que é um excelente carro. Dependente aí da versão. Você pega 1.4 pra uso do dia a dia, o motor consome bem. Então, excelente consumo. O carro é alto, materiais de boa qualidade, etc. Quer pegar a 2.0, que é a intermediária, com preço mais acessível, dá uma olhada aí nos outros vídeos que eu soltei falando desses motores ou até no início desse aqui. Ou quer pegar a Supra Sumo por um excelente custo-benefício, vai atrás da RS. Belíssimo carro. Prepara um pouquinho aí do orçamento, certo? Você vai trocar os discos, vai trocar os pneus. A gente tá falando aí de mais de 10 mil nos pneus, com certeza. Dá pra economizar mais de mil no cupom da Vanguard, cupom nada mal, né? Mas prepara o orçamento. Trabalha com fôlego pra você não ter surpresas. E de maneira geral, é um carro previsível de manutenção, previsível de revisão. E minha recomendação aí no segmento. Preço justo aí, ó, pras primeiras, né, 2014. Acho que 170, assim, num carro filé, configuração boa, né? Assim como esse, né? Ah, tem os problemas do bico, você vê, ó. Eu andei e o carro tá andando normal, tá? Tá andando normal. Mas vale, a gente vai passar a manutenção pra testar esses bicos pra gente não ter problemas no futuro. Mas é isso, senhores. Belíssima compra. Minha recomendação. Agora eu tô andando no paralelopípedo, que é outra coisa boa da Q3. É... Você passa pelas depressões, pelas valetas, pelos buracos. Tá nem aí que o carro vai raspar. Cara, que carro, velho. Não precisava fazer isso aí, esse vídeo de novo, né? Relembrar vocês. Vocês não assistem os vídeos antigos, né? É isso. Insider, cupom pra comprar com desconto tá aqui embaixo. Agenda a sua pré-compra, a sua inspeção visual, a sua revisão aqui na Vanguard. E também o pneu store.com.br com cupom NADA MAL. Só pra você ganhar vantagens. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa RQ3 não é minha. Mas podia ser. Ó. Ó. E tá original, cara. Ixi. E aí entra no site da Vanguard pra ver as preparações aqui, que eu nem vou abordar nesse vídeo. Olha isso, Carturzinho. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Aponta. Sai um pouquinho. Tchau.